Salve família, tamo junto, tamo misturado. Finalmente saiu o teste tão esperado da Golden Power Training. Vocês pediram e agora eu tô te trazendo o resultado dessa ração. Se tu quer saber o que essa ração promete, dá uma olhada nesse link aqui que ali eu vou comentar o que ela traz, qual a vantagem, o que a Golden Power Training diz que tem que as outras não tem. Nós compramos a ração dando seguimento a nossa série, apresentamos pra você e agora viemos trazer o resultado. O primeiro ponto que eu tenho que falar pra ti, e a Golden Power Training cumpriu o que ela prometeu nesse ponto. Ela realmente traz, dá uma disposição maior pro dog. Dá um gás no cão. A gente percebe que ele fica mais ativo, com mais energia, muito mais disposto. É inegável isso. Consequentemente, o teu treino com o cão, ele vai ser melhor. Vai ter mais rendimento. Então você que tem Malinois, você que tem um cão de trabalho, você que tem um Pitbull e está treinando, por exemplo, Pitgaminis, fornecendo essa ração, vai dar um up sim. Sim, eu treinei os Malinois aqui e eu percebi até eles no pátio. Ficaram com mais disposição ainda. O segundo ponto. Eu notei também que os músculos ficaram um pouco mais definidos. Não é nada demais, assim, uma grande diferença. Não tô dizendo que você vai dar essa ração, teu cão vai ficar bombadão. Não, não é isso. Mas ele realmente faz os músculos ficarem mais definidos, crescerem um pouco mais. E olha o detalhe. Cães que eu treinei ficaram com os músculos mais definidos e em forma. Cães que eu testei e que não foram treinados, eles engordaram um pouco mais. Então você tem um cão que nunca engorda, ou mesmo um Malinois, é uma raça naturalmente que tende a ficar mais magra. Você dando essa ração, você vai dar um up nesse sentido no teu cão. Resultado. Disposição, um ganho de músculo e um maior rendimento no treino. Isso foi perceptível, sim, usando a Golden Power Training. Por isso que eu gostei dessa ração nesse sentido. Ainda mais se a gente for considerar o custo-benefício. Então você tem a Golden Power Training com um custo-benefício melhor do que, por exemplo, outras rações que também são pros cães treinarem pra trazer mais disposição. Mas o valor tá mais pra cima. Aqui no canal, nós vamos testar essas outras rações na sequência e fazer os comparativos. Mas até agora, nesse sentido, a Golden Power Training parece um grande custo-benefício. Agora vamos falar sobre a palatabilidade. Os cães gostaram de comer a Golden Power Training? Sim! A Golden Power Training tem uma boa palatabilidade. Eu não tô dizendo aqui que é a mais palatável do mundo, mas ela mantém uma boa palatabilidade. Os cães gostam de comer a ração. Outro ponto que eu quero te trazer e te explicar um pouquinho é sobre a saúde bucal. Se você tem uma raça de porte gigante ou grande e dá uma ração muito pequena, com um grão muito pequeno de porte pequeno, você não vai ter uma saúde bucal boa se você só der ração. Os dentes vão ficar sujos, vai começar a criar tártaro. A Golden Power Training, ela tem um grão, como você pode ver, até um pouco grande. Isso faz com que o cão mastigue essa ração e não simplesmente engula. Se você der ela ao longo do tempo, significa que esse cão vai ter uma menor probabilidade de criar tártaro. Por isso que é importante estudar para o teu cão a ração do porte específico. Para ele, ao longo do tempo, criar menos tártaro. Tártaro, a princípio, não é um problema grave, mas ao longo dos anos, o cão vai envelhecendo, ele fica com muito tártaro. Você não leva no veterinário para limpar, pode dar uma infecção na boca, entre outros problemas. Então fica a dica. Tem cão grande? Não dá uma ração que o cão simplesmente engula, porque ao longo do tempo, ele vai ficar com os dentes muito sujos e vai criar muito tártaro. Fica a dica. Outro ponto, a Golden Power Training. Ela alimenta o cão? Sim. Sem dúvida alguma, ela traz um grande aporte nutricional. O cão não fica com fome. Ele fica bem alimentado. Deu para perceber aqui. Mais um ponto para essa ração. Cão bebeu mais água comendo o Golden Power Training. Eu não senti um acréscimo de água que o cão tenha bebido. O que significa que, em tese, não é uma ração que tenha muito sódio. Outro ponto que eu gostei. Agora vamos falar do pelo. Como ficou o pelo dando a Golden Power Training? O pelo aqui nos cães, eles ficaram macios e brilhosos. O pelo não ficou ressecado, só que ele manteve uma queda. A queda não é acentuada. Grande, enorme. Mas caía pelo um pouco mais do que o desejado usando o Golden Power Training. Esse ponto me desagradou. Em relação à qualidade das fezes, vamos falar um pouco sobre isso. Eu notei um odor um pouco elevado. Não é aquelas fezes horríveis de mal cheirosas. Mas não é aquela normal. Dando essa ração, o odor ficou um pouco mais forte. Segundo ponto. Eu notei uma quantidade elevada de fezes para a proporção que eu dei de ração. Eu esperava um pouco menos de fezes. Então você dando o Golden Power Training, vai aumentar o volume de fezes, sim. A consistência. A Golden, na minha opinião, eu não peguei nunca uma Golden que a consistência tivesse ficado perfeita das fezes, infelizmente. Com a Golden Power Training, eu achei que ela ficou próximo do ideal. Mas nunca chegou naquelas fezes durinhas, definidas, sem ser ressecada, claro. Perfeitas. Ela ficou um pouco abaixo. Resumindo. Se tu me perguntar se tu acha uma boa ração, eu vou dizer sim. Se tu me perguntar se bom custo-benefício, eu vou te dizer sim. Eu gostei dessa ração. Se você tem cães muito magros, com dificuldade em engordar, e que sejam cães atléticos, eu recomendo essa ração. Se você tem malinoar, cães com metabolismo acelerado, eu recomendo essa ração. Sempre analisando aqui, né, pessoal, o custo-benefício. Se eu pegar uma ração top e comparar com ela, é claro que a gente, de repente, vai ficar na top. Mas eu tô comparando o quanto que tu vai gastar para a qualidade que tu vai atingir. Tanto é que eu estou pensando em recomendar essa ração para quem tem malinoar e não consegue alcançar uma ração de um valor elevado. Por quê? Porque ela traz esse aporte nutricional, ela traz esse aporte das calorias que o cão precisa, porque a quantidade de caloria metabolizável é alta dessa ração. Como tu viu no vídeo que eu te expliquei sobre ela. Então, pra mim não me estender demais, eu gostei da ração. E eu recomendo, visando sempre o custo-benefício. É uma ração perfeita? Não é? Eu te falei aqui o problema das fezes, essa queda de pelo que se acentuou um pouco. Mas, se eu for comparar tudo que ela traz pelo valor, eu considerei uma boa ração. Mas me conta você, tu usa essa ração? Comenta aqui. Tu gostou dela, não gostou? Comenta aqui. Qual a próxima ração que tu quer que eu faça análise aqui no canal? Comenta. Já tem alguns sacos aqui e eu já vou colocar no canal os vídeos. Tem muito vídeo de ração chegando. Então, te inscreve pra te não perder em um teste. E compartilha esse vídeo. Tem um amigo que tem um cão magro? Compartilha esse vídeo indicando essa ração. Tem um amigo que tem um cão atlético que tá treinando o cão? Compartilha essa ração. E não sabe qual ração escolher? Compartilha esse vídeo. Eu espero que tu tenha gostado. Deixa teu like pra te continuar recebendo as notificações do vídeo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...